Então, este conhecimento védico, este conhecimento da tradição vaishnava em especial, não é um conhecimento assim alienado, que é para criar pessoas que abandonam a família, abandonam a sociedade, abandonam os filhos e vivem apenas uma vida de renúncia, como muitas pessoas podem pensar. Talvez, porque às vezes nós não temos a associação, o exemplo de pessoas que estejam vivendo misticamente a tradição de Bhakti, pessoas que são neófitas, a gente acha que é isso. Mas, o ensinamento, não só da literatura védica, podemos nos encontrar nos textos védicos, princípios de Dharma, religiosidade, do hinduísmo, que do ponto de vista da nossa civilização, a questão moderna, atual, às vezes pode parecer um pouco conflitante isso. Tem a questão do machismo, a mulher tem que ser submissa, coisas assim que são interpretadas, baseadas em nossos valores, porque nós não temos os valores daquela cultura, e quando você pega valores de uma cultura e interpreta baseada em outra, você tem uma visão completamente errada. A questão da submissão da mulher ser submissa ao homem, do ponto de vista machista, é totalmente diferente de um conceito das pessoas terem aceitado o seu Dharma com amor. É bem diferente. Uma pessoa querer servir a outra por amor do que ela ser obrigada a servir a outra, por valores morais e éticos e repressores. É totalmente diferente. Então, não querendo entrar nesse critério, mas falando do ponto de vista dos ensinamentos de Jititara Mahaprabhu, que é o Dharma desta era. Existem muitos conhecimentos védicos de outras eras, de outras escrituras, Mahabhar, Taramayana. Muito conhecimento pode ser prático e temos que aprender a sistematizar esse conhecimento, de como aplicar na realidade deste mundo, de um mundo de modernidade, em um mundo que as pessoas questionam. Muitas coisas, às vezes, são meio difíceis de se aplicar. Mas, em relação a viver, a amar neste mundo, viver um relacionamento humano, o que a mística de Bhakti, especialmente esse conhecimento de Bhakti Rasa, qual a contribuição que ele traz na nossa vida? Antes de Jititara Mahaprabhu e os Gossamis, o conceito de Bhakti Rasa, que é a contribuição mais importante teologicamente de Jititara Mahaprabhu, de que todos os relacionamentos humanos, amizade, servidão, amor de família, amor conjugal, todos os relacionamentos que nós temos com os seres humanos, eles são um reflexo do relacionamento que a alma tem com a divindade. Então, utilizando a linguagem da teoria artística e estética do Nathya Shastra, um texto de Bharata Muni, que é a base de toda a arte indiana, música, teatro, dança, instrumentos, é o Shastra que dá esse conhecimento. O conceito de Rasa, que é tirado, que nas suas origens nós encontramos no Taitiri Upanishad, no verso, que ele, que é o braman, que é o real, que é a verdade, explicada no Vedanta, no Upanishad, ele também é Rasa, ele é doçura o real é o belo e quando você realiza a raça as doçuras na relação com Deus você pode ter acesso a ananda que é o prazer espiritual então os relacionamentos mundanos eles nos dão uma ananda eles nos dão prazer não suca, um prazer limitado mas relacionando com Deus nos dá ananda a bem-aventurança então raça significa o relacionamento com Deus então o processo de bhakti é um processo científico de transformar as emoções todos nós temos emoções básicas e aquelas emoções elas tem que nos dar prazer e satisfação com a comida você tem alimentos básicos, arroz, feijão batata você tem os cereais os legumes os legumes alimentam não alimentam mas só que eles não tem o que? graça não tem gosto então por isso você tem que fazer o que? com aqueles alimentos essenciais você tem que cozinhar cozinhar salgar temperar temperar mexer servir servir todas essas ações elas permitem que você tenha um prato de comida que tenha dê pra você prazer que tem gosto tem graça então as emoções elas tem nós temos que viver de tal forma que nossas emoções em circunstâncias complementares estimulantes básicas e sintomáticas gere essa nossa emoção em raça uma vida onde nós temos prazer nos relacionamentos essa teoria foi desenvolvida por Bharata pra explicar o personagem na arte indiana o teatro indiano é diferente do teatro ocidental que é baseado no enredo quando você no teatro ou num filme no cinema o importante é o enredo não é verdade? você quer saber o enredo do filme o que importa é isso o filme indiano especialmente Bollywood que derivou essa mesma natureza estética de Bharata antiga também no filme indiano não é importante o enredo você nota que as vezes tem enredo muito fraco o que é importante é o que? as dancinhas aquelas dancinhas foram feitas para estimular a raça o espírito a emoção dos personagens ali ela ela é elevada assim como no teatro indiano antes da da bailarina dançar ela fala esta peça é para estimular a raça de heroísmo a raça de cavaleirismo a raça conjugal a raça de amizade entendeu? então a finalidade então essa linguagem da psicologia das emoções humanas foi desenvolvida na arte indiana para explicar as emoções e a finalidade dessas emoções é despertar no público o sentimento e a emoção do personagem isso é o sucesso da arte indiana e essa experiência alguns filósofos consideram que ela é semelhante à experiência mística porque no dia a dia a gente sofre as dualidades as emoções do dia a dia elas estão duais não são? prazer e sofrimento mas quando você experimenta uma obra de arte você fica numa situação além da dualidade o prazer e sofrimento não são mais importantes porque você sente prazer da peça ou da arte você sente prazer do prazer e do sofrimento significa que você está numa situação acima da dualidade da peça então é dito que este prazer o prazer estético como a pessoa sente em uma obra de arte em Satwaguna no modo da bondade ele é semelhante à experiência mística mas só que não é uma experiência mística é uma amostra então toda essa arte da teoria indiana e a psicologia das emoções Rupa Goswami conseguiu sistematizar no seu bacto de nascimento assim do que o próprio padre traduziu como o néctar da devoção que explica como que essas emoções humanas e essas raças pervertidas porque elas são baseadas em relação temporária são reflexo pervertido da raça arquetípica que existe entre a alma e Deus então você pode desenvolver essa relação ou seja Jesus Cristo ele ensinou no seu cristianismo dois ensinamentos básicos que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo então o que acontece este amor a Deus é muito mal entendido mas o amor a Deus na tradição de Chaitanamahaprabhu que é a sua contribuição específica que é pergunta ele é bem claro amor a Deus não se confunde com o amor humano o amor entre seres humanos limitados imperfeitos é uma coisa mas o amor entre a alma e Deus é outra coisa e o problema de pessoas que não tem conhecimento espiritual que não entende Bhakti é que eles não conseguem nem mesmo viver os seus relacionamentos humanos pelo simples equívoco de ter uma expectativa absoluta de um relacionamento relativo vou dar um exemplo as pessoas a vida nossa do dia a dia da nossa vida mundana a gente não ama ninguém a gente pensa que é amor não é amor especialmente quando a gente se apaixona o que é se apaixonar? quando uma pessoa se apaixona qual a expectativa que ela tem da outra? que ela seja perfeita não é assim? quando a gente está apaixonado não importa que as pessoas falam uma roubada é chave de cadeia a gente não ouve a gente perde a amizade quando você começa a namorar alguém alguém vem falar alertar você que aquela mulher ali é uma ela quer dar um golpe em você ou vice-versa que aquele cara é só um Don Juan você perde a amizade a pessoa está apaixonada ela é meu Deus é minha deusa é o ser perfeito aí quando cai a ficha ele pensa puxa vida não é príncipe é sapo aí sofrimento e lamentação então por que a alma ela anseia por um amor por uma paixão perfeita em relação com Deus porque o único objeto de um amor de paixão é o ser perfeito em Kali Yuga Krishna Chitanamaprabhu veio trazer a forma da divindade objeto do amor da alma Krishna Krishna não é apenas uma encarnação de vítima que vem para ensinar moralidade dar arma não se você imita Krishna ele vai para o inferno ele só ensina imoralidade a vida de Krishna não é para ser imitada porque ele era Deus estava além da ética de bom ou mal tudo o que Krishna fazia era perfeito porque ele era o absoluto e ele exibia seus passatempos de herói para atrair as almas para amá-lo Krishna Krishna encarnou por isso que Krishna não é considerado uma encarnação de Vishnu ele é o aspecto íntimo e amável do absoluto que se manifestou para ser objeto de nosso amor Krishna apareceu há cinco mil anos e Chintana veio para sistematizar como amar Krishna como fazer esse amor absoluto esse amor a Deus sobre todas as coisas então quando uma pessoa ela pode começar a sua vida espiritual a desenvolver sua relação com Krishna se ela realmente desenvolve a gente vê as vezes tem devotos que só se tornam cristãos por causa de fé ah eu me converti eu tenho fé com Krishna Deus mas não desenvolve essa relação com Krishna depois de algum tempo vai embora não fica muito porque não tem satisfação nenhuma só se reprime por isso que a vida espiritual é algo real então quando um devoto pode cultivar Bhakti da forma correta sob orientação de um mestre espiritual correto ele vai ele desperta bava o amor por Deus o Pagoste mostra todo um sistema que vai de fé a associação com os devotos nascem sendo devotos a prática dos princípios de Bhakti e na medida que a pessoa pratica os Bhaktis há uma purificação de todas as contaminações da consciência o zanata e na medida que a pessoa se purifica das suas contaminações ela se fixa na vida espiritual e quando ela se fixa na vida espiritual ela começa a se apegar a toda essa dimensão do espírito e nesse apego ela se desapega ela sente o gosto da vida espiritual e se apega cada vez mais e aí o coração dela amolece ela desenvolve amor por Deus então se nós não temos essa satisfação de cantar os nomes de Deus de ouvir os passatempo de Cristo de servir a Cristo isso não dá satisfação espiritual se nós não estamos desenvolvendo amor por Deus não vamos conseguir amar ninguém porque os seres humanos são objetos e eles recíprocam um amor diferente um amor relativo por isso Jesus falou amar o próximo como a si mesmo quando nós amamos um ser humano nós não podemos esperar que ele é perfeito amar amor entre seres humanos é amor entre seres imperfeitos é amor entre seres relativos então você o amor humano é aquele você aceitou aquela pessoa como ela é com seus defeitos e suas qualidades esse amor humano é um amor divino mas quando a gente busca amor divino no ser humano cai do cavalo é só frustração e este amor humano também é importante que você tenha sanidade pessoas que não tem autoestima que não sabem se amar se aceitando como ele é com seus defeitos e qualidades não tem capacidade de amar o outro dessa forma por isso pessoas que não tem autoestima que não aceita-se com o mesmo é apaixonado por si mesmo tem um conceito de ego imenso que eu sou perfeito ele não sabe amar ninguém porque ele pensa que ele é deus então ele acha que é perfeito então eu acredito que essa tradição de Bhakti Rasa que Chitana Mahaprabhu nos trouxe ele não trouxe apenas um caminho espiritual ele também trouxe um conhecimento de psicologia da transcendência que ajuda nós nos tornando seres humanos normais e equilibrados que podemos evoluir espiritualmente então essa é a contribuição de Chitana Mahaprabhu e Lupa Lossan então inscreva-se no canal Vedanta 108 a cada semana um novo vídeo Hare Krishna e aí e aí Legenda Adriana Zanotto